No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, treze de março de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do conservacionismo. E nesse mesmo dia, em dois mil e quatorze, há cinco anos, desencarnava o ator brasileiro Paulo Goulart. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai realizar atendimento na Cinelândia nesta sexta-feira. A ANEL aprova reajuste médio de nove vírgula sete por cento para as tarifas da ANEL Rio. Supremo Tribunal Federal decide hoje se Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Operação Lava Jato. Câmara dos Deputados começa a instalar comissões permanentes. Venezuela tem novo dia de protestos contra o presidente Nicolás Maduro. E o Parlamento Britânico rejeita o acordo de Tereza May sobre o Brexit pela segunda vez. O Fato em Foco. A Rádio Rio de Janeiro iniciou, no último final de semana, um projeto para arrecadar fundos em prol da manutenção da emissora da Fraternidade. A crise financeira que atinge todo o mercado de comunicação no Rio de Janeiro também não poupou a nossa emissora. Por isso, mais do que nunca, é importante a participação do amigo ouvinte no nosso Clube da Fraternidade. Para falar sobre essa situação, vamos conversar com o vice-presidente da emissora, Valdemir Cruz. Bom dia, bem-vindo ao Grande Jornal de Notícias. Tudo bom? Bom dia, Vânia. Bom dia, ouvinte. Sim, é sempre tudo bem. É sempre muito bom estar aqui. É um grande prazer estar na emissora da Fraternidade. Qual a importância da Rádio Rio de Janeiro para o Movimento Espírita? Olha, essa é uma pergunta interessante. E eu creio que nem mesmo o Movimento Espírita está tendo a percepção, no momento, da importância da emissora da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro, para o Movimento Espírita. A rádio é a voz do Movimento Espírita. Isso para o Movimento Espírita. Mas acho que a rádio tem uma importância ainda maior do que a voz do Movimento Espírita. A rádio é um instrumento de consolação. É um instrumento de amor, de respeito, de ajuda, de fraternidade, como emissora da Fraternidade. Isso não é só um slogan. A rádio é, efetivamente, uma emissora da Fraternidade. E nós, pelo meu conhecimento, vou usar aqui a primeira pessoa, como o meu conhecimento, com as minhas vivências, onde eu vou fazer palestras em diversos lugares do Rio de Janeiro, eu vejo a importância da rádio e quantas pessoas me dizem, eu saí de uma depressão profunda em função de ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Não quer dizer que só ouvir a Rádio Rio de Janeiro vai resolver o problema da depressão. Mas é muito importante. Outras pessoas já me disseram, eu deixei de cometer suicídio em função de um programa que eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro. Então, a Rádio Rio de Janeiro é muito mais importante do que os espíritas estão vendo neste momento. Ela realmente é muito mais importante. Ela presta um serviço, sem dúvida. Diga para os nossos ouvintes também, como é que está a situação financeira da rádio? Pois é, esse é um problema que nós estamos aqui lutando, tentando, e aí me permitam, ouvinte, a expressão, tentando manter a rádio no ar, manter a rádio viva. Sim. Mas a rádio não é da diretoria. Não sou eu, Roberto, como presidente, eu como vice e os demais diretores que vamos tirar a emissora da situação financeira que se encontra. O Brasil, como você disse aí no início, está atravessando uma crise muito difícil financeiramente. E as emissoras de rádio, mesmo as comerciais que vivem de anúncio, estão passando por situações muito difíceis também. Então, nós precisamos convocar o movimento espírita para estar conosco, porque é muito importante, como eu disse na primeira pergunta, ela é muito importante, e a situação financeira da rádio hoje é, eu diria, perigosa, de SOS. Se o movimento espírita não participar da rádio, não vestir essa camisa, não pertencer, não fizer um pertencimento da rádio ao movimento espírita, a rádio vai fechar. Infelizmente é isso. E ela vai fechar porque não tem como nós, diretores, mantermos a rádio. Então, se o movimento não participar, ela fecha. Existe um clube da fraternidade. A importância, então, das pessoas se filiarem ao clube da fraternidade. Quero que você fale sobre isso. O clube da fraternidade foi uma criação, até sugerida para os que acreditam, pelos espíritos, pelos amigos espirituais, para que substituíssemos uns patrocinadores, uns colaboradores que ajudavam com o carnê. E para, principalmente, substituir os anúncios que não vêm para a rádio Rio de Janeiro. Os anunciantes, de uma maneira geral, não querem vincular o seu produto a uma emissora que fala de espiritismo, que fala de Cristo, que fala de cristianismo. Essa não é a ideia. Então, o clube da fraternidade, ele é importante porque ele é o nosso patrocinador. E é importante porque não é preciso despender uma grande quantia para isso. Quando eu convoco uma empresa, ou quando uma empresa patrocina um programa, ela gasta um dinheiro grande com isso. Aqui não. O ouvinte, através do clube da fraternidade, pode colaborar com um mínimo de 20 reais. Só que nós precisamos de um número grande para isso. Segundo o IBGE, nós temos mais de 200 mil espíritas na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Nós temos 2 mil e poucos colaboradores. Isso é 1%. Nós precisávamos chegar, precisamos chegar a 10%. E é o clube da fraternidade que mantém a rádio no ar, que nos mantém no ar em função disso. Então, como é que um amigo ouvinte pode se tornar parceiro, participar do clube da fraternidade, se tornar esse elo forte que a gente tanto precisa? De algumas maneiras. Primeiro, associando-se através do nosso site, do rádio Rio de Janeiro, .am.br, barra, clube da fraternidade. Então, ele pode fazer. Sei que muitas pessoas têm dificuldade com a internet. Sim. Então, telefona, 3386-1422, 1422. O Cristiano está lá para receber e fazer esse cadastro. Pode aparecer aqui, o pessoal da ilha, se quiser visitar do Rio, quiser visitar a rádio, vir aqui e preencher, também pode fazer aqui pessoalmente. Nós estamos fazendo contato com as casas espíritas para que cada espírita, na sua própria casa, no seu próprio centro, possa preencher uma ficha e se filiar. Perfeito. Então, tem algumas maneiras, além dos depósitos que se pode ser feito avulso. Não vou saber de cabeça agora que as contas, os números das contas, mas está lá no site. Então, entrando no site e fazendo os depósitos avulso, para quem não quer se cadastrar, para quem não quer um boleto, pode também fazer transferência bancária. Eu faço transferência bancária, da minha conta para a conta da rádio. Eu faço, então, programa isso por um ano. No final do ano, eu vou lá e renovo. Não tem carneira, não tem nada. Então, tem muitas maneiras do ouvinte nos ajudar a manter a emissora no ar. Porque, como disse, vou voltar a repetir. Se não colaborar, nós vamos fechar, infelizmente. É uma pena, enfim. Então, fica aberta, então, a participação de você, ouvinte. Se torne um elo forte. Feliz-se ao Público da Fraternidade. Ok, obrigado. Obrigada, Valdemir, obrigado. Conversamos com o Valdemir Cruz, vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, teve a prisão preventiva revogada na tarde desta terça-feira. Além da liberdade, ele vai ter o direito de voltar a exercer o cargo. O grupo de câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por acreditar que o Ministério Público não apresentou provas suficientes para incriminar o político. Em um desdobramento da Operação Lava Jato, Rodrigo Neves foi acusado pelo MP de liderar um esquema que desviou mais de R$ 10 milhões dos cofres públicos. O dinheiro seria do pagamento de 20% dos valores do reembolso da gratuidade de passagens aos empresários de ônibus dos consórcios Transit e Transoceânico. O diretor do Centro Especializado de Saúde, Paul Harris, Dr. Newman Negro, em Nova Iguaçu, realizou uma reforma no posto por conta própria. Ele afirmou que estava cansado de ver crianças irresponsáveis aguardarem por uma consulta em um calor de 43 graus. Newman gastou ao todo R$ 3.819 em reformas, mas não é a primeira vez que ele paga para melhorar o centro especializado. O médico comprou em 2018 uma geladeira e um micro-ondas para a unidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu reconhece a iniciativa do médico e informou que uma licitação está em andamento para obras de reparos em 13 das 57 unidades básicas de saúde. O DETRAN do Rio de Janeiro já começou as inscrições para o programa Cidadania sobre Rodas. A iniciativa oferece 40 vagas para candidatos de primeira habilitação na categoria B, que necessitem de carro adaptado. Para participar, os interessados devem levar original e cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Também é necessária a apresentação de um laudo médico emitido há menos de seis meses com o Código Internacional de Doenças, que informe o tipo e o grau de deficiência. Os candidatos devem se inscrever no acesso 1 do edifício Sede do DETRAN. Fica na Avenida Presidente Vargas, nº 817, no centro do Rio. Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor vai montar um ponto de atendimento na próxima sexta-feira. A tenda vai ficar na Cinelândia. Das 10 da manhã às 4 da tarde, os técnicos vão tirar dúvidas e receber reclamações dos consumidores dos consumidores. E também serão distribuídos exemplares do Código de Defesa do Consumidor. A presidente da comissão, Vera Lins, do PP, disse que com a conscientização cada vez maior sobre os direitos do consumidor, o número de reclamações aumenta. Ela disse ainda que a Light e a SEDAI são as mais denunciadas na comissão, principalmente no que diz respeito à cobrança por estimativa, que já é proibida por lei. A Agência Nacional de Energia Elêntrica aprovou um reajuste médio de 9,7% para os consumidores da Enel Rio. A nova tarifa de energia vai poder ser aplicada a partir do dia 15 de março. A Enel Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo a Grande Niterói, região dos Lagos e Norte Fluminense. São cerca de 6 milhões de consumidores atendidos pela empresa. O reajuste médio para os consumidores residenciais e comerciais vai ser de 9,72%. Para os consumidores industriais, o reajuste médio vai ser de 9,65%. E segundo a Enel, o custo para a compra de energia teve um impacto de 4,43% no reajuste da Enel de 2019. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O doutor Diogo Nogueira se apresenta neste domingo no Viaduto de Madureira. A apresentação homenageia os grandes sambistas e mostra alguns sambas clássicos das rodas de choro, além de músicas inéditas em primeira mão, com as letras exibidas em um telão para que todo mundo aprenda e cante junto. O show tem ingresso a preço popular com um custo de 20 reais. A apresentação começa às 4 da tarde. O endereço é Viaduto Negrão de Lima, sem número, na Dona Norte do Rio. Estreia neste sábado, no Teatro Bradesco, o espetáculo Mágico de Oz. Inspirada no clássico de Elfranckbaum, a peça conta a história de Dorothy, que ao ser levada à terra de Oz por um tornado, precisa convencer o Mágico de Oz a lhe mandar para casa. Para isso, a menina vai precisar encarar grandes desafios ao lado dos amigos e até mesmo enfrentar a Bruxa Amada Oeste. A peça fica em cartaz até o dia 7 de abril, com apresentações aos sábados às 4 da tarde e aos domingos às 3 da tarde. E está em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil a exposição DreamWorks Animation, uma jornada do esboço à tela. São mais de 400 itens, dentre eles desenhos raros e nunca vistos pelo público, que refletem os conceitos iniciais dos filmes, modelos e obras de artes originais, entrevistas e displays interativos das animações clássicas da DreamWorks. A mostra é gratuita. O Centro Cultural Banco do Brasil funciona de quarta à segunda, das 9 da manhã às 9 da noite. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E para fechar a cultura e lazer de hoje, a Walt Disney informou que a fusão com a 21 Century Fox deve ser formalmente finalizada no dia 20 de março. Com a finalização, é esperado que sejam demitidos cerca de 4 mil funcionários, enquanto outros vão ser realocados para trabalhar no lançamento do serviço de streaming Disney Mais no final do ano. No fim de 2017, a The Walt Disney Company anunciou a compra de algumas divisões da 21 Century Fox. A Disney afirmou no texto que a compra vai possibilitar a criação de mais conteúdos, possivelmente para o serviço de streaming que tem lançamento previsto para este ano. E essas foram as novidades do Cultura e lazer de hoje. Rio e Niterói tem céu parcialmente nublado, aclaro a umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 34 graus. O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou a autorização para que agentes da Força Nacional de Segurança Pública continuem atuando na cidade paraense de São Félix do Xingu por mais 180 dias, em apoio à Fundação Nacional do Índio. O prazo estabelecido pelo texto publicado no Diário Oficial da União começou a valer no dia 2 de fevereiro, quando expirou o período estabelecido pela portaria ministerial anterior. Esta foi a oitava prorrogação do prazo inicial, estipulada em maio de 2016. Há quase três anos, o efetivo da Força Nacional vem sendo mantido na região para auxiliar os órgãos federais envolvidos no processo de retirada dos não-índios da área da terra indígena Apiterewa. Após mais de três anos após o rompimento da barragem em Mariana, a mineradora Samarco entrou como ação na Justiça Federal para tentar anular algumas multas aplicadas pelo Ibama. Os valores corrigidos desde 2015 alcançam cerca de 200 milhões de reais e se referem a três autos de infração. As penalidades foram aplicadas à mineradora devido à poluição do Rio Doce, por rejeitos de minério, à interrupção de abastecimento da água e pelo fato da área afetada ter sido considerada imprópria para a ocupação humana. E as multas foram aplicadas logo após o desastre que ocorreu em novembro de 2015. Os senadores começaram a votar os projetos da pauta feminina. Na sessão desta terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que veda o constrangimento a mães que amamentem em público. A proposta segue para apreciação na Câmara dos Deputados. E o projeto foi apresentado pela ex-senadora Vanessa Graziottin e assegura o direito das mulheres de amamentarem seus filhos em locais públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Pelo texto, atitudes voltadas a segregar, discriminar, reprimir ou constranger mãe e filho no ato da amamentação serão consideradas como ilícito civil. Algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e alguns estados como Santa Catarina e Mato Grosso já aprovaram regras nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a partir das duas da tarde a competência da Justiça Eleitoral para conduzir inquéritos de investigados na Operação Lava Jato. Na sessão, a Corte vai definir se a competência para julgar os crimes comuns conexos a crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral ou Federal. E de acordo com procuradores da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, o julgamento pode ter um efeito nas investigações e nos processos que estão em andamento no âmbito da operação em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. A punição prevista para crimes eleitorais é mais branda em relação aos crimes comuns. A Câmara dos Deputados começa a instalar as comissões permanentes da Casa com a eleição do presidente e dos três vice-presidentes de cada uma. O número de cadeiras que cada partido pode ocupar em cada uma das 25 comissões é feita com base no resultado da última eleição para a Câmara e, no princípio, da proporcionalidade partidária. Dessa forma, quanto maior a representação do partido ou bloco partidário na Casa, mais cadeiras poderá ocupar nos colegiados. O PSL, que é a Grupo Maior, vai verificar com comando das Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, de Fiscalização Financeira e Controle e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Já o PT vai comandar as Comissões de Cultura, de Direitos Humanos e Minorias e de Legislação Participativa. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Bom, um grupo de estudantes do Cefete e da UFRJ está na final de um concurso mundial que busca inovações para melhorar o mundo. O protótipo construído foi de um boné e um bastão para deficientes visuais, que avisam a aproximação de obstáculos. O equipamento desenvolvido custou pouco mais de R$ 100 a unidade. Eles têm sensores conectados a pequenos motores. E quando os sensores identificam algum tipo de obstáculo, acionam o motor. Cada vez que o usuário se aproxima do obstáculo, o motor gera mais vibração para avisar do perigo. A final, na qual o time vai competir com outras quatro equipes, será realizada no Texas, nos Estados Unidos. E a emblemática missão espacial Apollo 11, que permitiu a chegada do homem à Lua, comemora 50 anos em 2019. Em celebração à data, vai ocorrer a segunda edição do NASA Science Days. O evento educativo vai acontecer durante o mês de março, em cinco shoppings localizados em diversas regiões do Brasil, promovendo palestras com profissionais das agências espaciais, oficinas interativas e exposições de artigos históricos sobre a memória aeroespacial. Aqui no Rio de Janeiro, o evento acontece no Rio Design Barra, entre os dias 16 e 17 de março, das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. E o fim do Windows 7 já tem data marcada. Em dez meses, o suporte para um dos sistemas operacionais mais queridos pela comunidade será cancelado. Com isso em mente, a Microsoft anunciou hoje que vai instituir o chamado lembrete de cortesia a todos os usuários desta edição do sistema operacional, insistindo repetidas vezes para que eles façam o upgrade para o Windows 10. E uma startup do Texas informou que vai ser capaz de imprimir casas até o fim do ano. Isso mesmo, a tecnologia tem potencial para ajudar a resolver questões de moradia, mas enfrenta obstáculos técnicos e de regulamentação. A companhia planeja lançar a impressora na próxima segunda-feira. O equipamento pode produzir bangalôs de até 186 metros quadrados. A impressão de abrigos simples já ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reine 0,3715%. E o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,8158 para compra e R$ 13,8165 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3056 para compra, R$ 4,3099 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de fevereiro medida pelo IPC, que é o índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Procuradoria-Geral de Nova York abriu uma investigação para analisar a ligação entre o Deutsche Bank, os Investors Bank e os financiamentos de quatro projetos da organização Trump. Nessa análise, está inclusa a tentativa do atual presidente norte-americano de comprar o time de futebol americano Buffalo Bill há cinco anos. O novo inquérito é conduzido pela procuradora Letitia James e foi motivado pelo depoimento do ex-advogado do republicano, Michael Cohen, ao Congresso norte-americano no mês passado. Segundo informações do jornal The New York Times, Cohen testemunhou que Trump inflou o valor declarado de seus ativos nas demonstrações financeiras. O Parlamento Europeu suspendeu a imunidade parlamentar do eurodeputado Jean-Marie Le Pen. A medida foi tomada em resposta a uma investigação sobre um emprego fantasma envolvendo o político. Os eurodeputados votaram a favor do pedido da justiça francesa durante uma sessão plenária em Estrasburgo, no nordeste da França. Essa é a quarta vez que o Parlamento Europeu suspende a imunidade de Le Pen. Eurodeputado desde a década de 1980, o ex-líder da Frente Nacional recorreu à sua imunidade parlamentar para não ser alvo de uma acusação de corrupção datando de junho de 2018. O presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, afirmou que a revisão do Tratado de Itaipu será um desafio para o Brasil e o Paraguai. Ábido se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto durante sua visita oficial ao país. Os dois países se preparam para a revisão do anexo C do Tratado de Itaipu que dispõe sobre as bases financeiras do empreendimento. A Binacional do Brasil e do Paraguai conta com um orçamento anual de 3,5 bilhões de dólares, dos quais 70% destinam-se ao pagamento da dívida da construção, que deverá ser quitada até dezembro de 2022, quando vence o anexo C do Tratado. Manifestantes ocuparam as ruas de diversas cidades da Venezuela nesta terça-feira, em protesto contra o apagão no país. O blackout começou há cinco dias e interrompeu também o fornecimento de água em algumas cidades venezuelanas. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Gaidó, discursou na capital Caracas e pediu que os manifestantes não deixassem as ruas. Na segunda-feira, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou o estado de emergência, declarado por Guaidó. Segundo um jornal venezuelano chamado El Nacional, a energia elétrica voltou a algumas regiões da capital Caracas. Não há, no entanto, um balanço preciso de quantas pessoas ainda não têm acesso a água nem luz. O parlamento britânico rejeitou mais uma vez o acordo proposto pela primeira-ministra Tereza May para o Brexit. O resultado aproxima o Reino Unido de uma saída sem acordo da União Europeia no próximo dia 29, de um adiamento deste prazo ou, embora seja uma hipótese pouco provável, até mesmo de um novo referendo. Foram 391 contra 242 a favor. Após a divulgação do resultado, May anunciou que haverá um debate e uma votação sobre a saída sem acordo ainda nesta quarta. Mas se os deputados rejeitarem um Brexit sem acordo, vai ocorrer uma votação na quinta-feira sobre a extensão do artigo 50, o que adiaria a saída do bloco marcada para 29 de março. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Flamengo recebe a LDU com a expectativa de casa cheia, Adriano. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Flamengo e a LDU se enfrentam às 9h30 no Maracanã em um duelo que vale a liderança do Grupo D da Taça Libertadores. Essa será a primeira vez da história que o rubro-negro vai jogar contra os equatorianos, pelo clube pelo qual muitos flamenguistas ganharam a Berino com muito carinho há 11 anos, se não me falo da memória. Foi em 2008, quando a LDU disputou a final da Libertadores com o Fluminense no Maracanã. Eu lembro até que... Eu lembro disso, rapaz. Eu lembro que a torcida rubro-negro até chamou o clube de Liga dos Urubus, fazendo uma alusão à vitória da equipe equatoriana sobre o Fluminense, que conquistou aqui no Rio de Janeiro a sua primeira e única Libertadores. Sobre o time que deve ir a campo esta noite, vai ter apenas uma alteração em relação ao time que venceu o San José na semana passada. O Arrascaíta sai do time titular e o Everton Ribeiro, já recuperado, entra entre os 11. Então, tudo indica que o Flamengo deve ir a campo com o Diego Alves no gol, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê, coediar o Ilharão, Diego e lá na frente Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Ogabigol. Você falou que a expectativa de casa cheia não, vai ter casa cheia, porque os 58 mil ingressos foram vendidos. Isso é muito bom. Sim, tudo indica que até 60 mil torcedores podem aparecer no Maracanã. Promessa de um grande confronto que vale a liderança. No momento, os equatorianos estão na liderança do Grupo 4, pois eles venceram a sua partida diante do Penharol lá em Quito, pelo placar de 2 a 0. O Flamengo venceu por 1, então 2 a 1, critério de desempate, saldo de gols. A Liga Deportiva Universitária está na frente nesse momento. Além do Flamengo, outros brasileiros também vão entrar em campo pela Taça Libertadores da América. Vamos ter, por exemplo, hoje o Internacional de Porto Alegre, que venceu o seu primeiro jogo diante da equipe do Palestino lá no Chile, recebe também às 9h30 o Aliança Lima do Peru, esse jogo que é a segunda rodada do Grupo A, no qual o Internacional lidera nesse momento com 3 pontos. O Cruzeiro ia jogar ontem contra o Deportivo Lara, porém, a equipe venezuelana, por conta da toda crise que o país está passando, não conseguiu embarcar a tempo para Belo Horizonte. Então, a Comebol resolveu adiar o jogo para amanhã, 7h15 da noite, no Estádio Mineirão. Teremos também, ontem tivemos dois brasileiros entrando em campo. O Palmeiras ganhou com facilidade a equipe do Melgar do Peru, pelo placar de 3 a 0, e conseguiu ampliar sua vantagem na liderança, tem 6 pontos, 2 vitórias, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Já o Grêmio conseguiu a proeza de ser derrotado em casa para a equipe do Libertado Paraguai por 1 a 0, e vai se complicando um pouquinho na Libertadores. Mesmo com o empate que conseguiu lá diante do Rosário Central, uma derrota em casa, cujo pode custar muito caro a vaga do Grêmio na próxima fase. Outro que perdeu também foi o Atlético Mineiro. Essa situação ainda é um pouco mais complicada. O Atlético Mineiro perdeu a sua segunda partida diante do Nacional, lá no Uruguai, pelo placar de 1 a 0, e atualmente amarga a lanterna do Grupo E da competição. Teremos também o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar amanhã também, 9h da noite, contra o George Wilsterman da Bolívia, lá na Arena da Baixada. Então esse é o calendário dos brasileiros nessa semana, na Taça Libertadores da América. Outros cariocas vão entrar em campo também nesse meio de semana. Amanhã, por exemplo, teremos o Fluminense enfrentando a equipe do Boa Vista, às 8h da noite, lá em Saquarema. Esse jogo, como eu já falei ontem, ela é antecipada, né? A partida foi antecipada da quinta rodada, ou penúltima, da Taça Rio. Já que o Fluminense joga semana que vem, contra o Antofagasta, lá no Chile, pela Copa Sul-Americana. Para esse jogo, o Fernando Diniz pode não ter o goleiro Rodolfo, que sentiu uma lesão no treinamento, e vai passar por exames nesta quarta-feira, para saber se vai ter condições de viajar com a delegação para a Saquarema. Outro que entra em campo amanhã é o Vasco da Gama, que joga contra a equipe do Havaí, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco vem jogando, mas vem da luta, por conta do falecimento do ex-presidente Eurico Miranda. Está tendo um evento, lá em São Januário, não celebrando, se despedindo do presidente, celebrando a vida, a passagem dele pelo Vasco da Gama, já que ele comandou o clube por duas oportunidades. Foi vice-presidente de futebol durante um bom tempo, principalmente na fase em que o Vasco conquistou grandes feitos, como a Libertadores de 98, o Brasileirão de 2000 e também de 97, aquela Mercosul de 2000, onde o Vasco conseguiu vencer o Palmeiras, lá em São Paulo, perdendo por 3x0, e depois o Vasco conseguindo virar com um a menos, por 4x3. Tudo isso está à frente do Eurico Miranda. Mesmo você não gostando, vejo você... Foi uma passagem muito importante. Foi uma passagem muito importante. O Eurico Miranda fez, em história, seu nome está vinculado historicamente ao Vasco da Gama. Ele teve suas controvérsias, mas ele deixou um grande legado de conquistas para o torcedor Cruz Maltino desde o início dos anos 90 até os anos 2000, no qual o Vasco montou diversas equipes imbatíveis feitas do Eurico Miranda à época. E o Botafogo segue se preparando, pode ter o Diego Souza para o jogo de domingo no Clássico diante do Fluminense pelo Campeonato Carioca, e ele vai se preparando para ganhar no entrosamento com a equipe. Ele já vem treinando, problema físico não acontece, porque ele já estava treinando no São Paulo. Então, não deve ser de problemas para o jogo contra o Fluminense no Clássico Vovô, que acontece 7 da noite de domingo no Maracanã. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai realizar atendimento na Cinelândia nesta sexta-feira. Aneel aprova reajuste médio de 9,7% para as tarifas da Enel Rio. Supremo Tribunal Federal decide hoje se Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Operação Lava Jato. Câmara dos Deputados começa a instalar comissões permanentes. Venezuela tem novo dia de protestos contra o presidente Nicolás Maduro. E o Parlamento Britânico rejeita o acordo de Tereza May sobre o Brexit pela segunda vez. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Redação, Adriano Dias. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhânia Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. E aí